O que me admira, Luísa, é essa sua capacidade de não ver as coisas quando não quer ver. Estou vendo, Bruna. Estou vendo muito bem. O seu receio é que me entenda com o Ciro. Me entenda melhor que você deseja. Que você sente a ciúmes. Cara, não seja ridícula, Luísa. Imagina, eu tive o Ciro aqui, ó, de quatro aos meus pés. Eu é que não quis casar com ele. Por que que você não casou? Porque eu já sabia. Eu estava desconfiada de que alguma coisa de errado estava acontecendo. E ficou aprovado agora. Eu não vi nada aprovado. Eu só vi acusações, palavras, mais nada. E a mala de dinheiro? O que que tem o dinheiro do Ciro? Luísa, será que você não tem um mínimo de curiosidade para saber de onde é que veio esse dinheiro? Por que que você não pergunta para ele? Ô, Luísa, por que que você não percebe as coisas? Tudo está se encaixando como se fosse, assim, um belo de um quebra-cabeça. Sabe, de repente, o problema todo do Ciro, essa mala cheia de dinheiro, os antecedentes, um homicídio. E a família? O passado, a família, essa origem que ele nunca quis falar para a gente. Hã? Enquanto isso, minha querida, você continua protegendo e mimando o Ciro como se ele fosse um pobrezinho de um indefeso. Atenção, minha irmã. Muito cuidado para não embarcar numa canoa furada. Demorou, meu filho? Foi para ele. Ah, papai? É. Ah, papai está ótimo. Sabe, está alegre, está saudável. Foi o que eu imaginei. A senhora não fica contente de saber que o papai está bem, mamãe? A senhora me pareceu tão nervosa quando eu disse que o senhor Gaspar esteve aqui me procurando. Seu pai é um cínico. Ele podia, pelo menos, fingir um pouco. Fingir que estava sentindo falta de... Falta... Falta de quem? Falta da casa, das coisas dele, da comida aqui de casa, dos livros que ele largou por aí. Me diz uma coisa. E falta da senhora? A senhora acha que ele não está sentindo, não? Ele que sinta. Pouco me importa o que o seu pai está sentindo. Se quer um copo de leite, meu filho, quer? Ah, mãezinha, sabe o que eu quero? Um abraço. Um abracinho só, tá? Seu pai não vai voltar nunca mais, me ajude. Ah, mãe, é claro que ele vai voltar. Claro que volta. Olha, quando a gente menos esperar, a senhora vai ver só, quando acabar essa brincadeirinha de vocês, o papai vai entrar por aquela porta ali, com aquela vozerona grossa, que ele tem, dando ordens, reclamando da luz que está acesa, da janela que está aberta. A senhora vai ver só. Ele não vai voltar mais. Você está falando isso só para não me ver chorar, juro. A minha minha chave, aí, por favor. O que é isso? Estou pedindo a minha chave. Está lá em cima. Como é que está lá em cima, cara? Se eu estou chegando agora? Sua esposa subiu com a chave. Por favor. Que papai é esse, cara? Olha aqui, chegou aqui dizendo que era e pediu para ficar te esperando no quarto. Não tenho nada com isso, hein? como é que está aqui? Não tenho nada com isso. Não tem nada com isso. Como vai? Você tentou matar alguém? Quem é você?